Olá, sou a Paula Dias da Fio de Vento, artista plástica e artesã e estou aqui com a minha paixonite, a NQM30 da Brother que é uma máquina fantástica e estou trazendo mais uma dica, mais uma função dela para demonstrar para vocês que eu estou descobrindo aos poucos e estou cada vez mais apaixonada. Ela tem mais de 290 pontos, como eu já falei em outros vídeos e o bacana é que ela tem alguns pontos que são grandes, são pontos decorativos grandes esses pontos podem substituir o quilte, é como se ela, é como não, é ela quiltando para você e é bacana que assim, quem não tem experiência, quem não tem segurança, não sabe trocar pezinho e calcador não sabe que pé de máquina que usa, se tem agulha específica ou não não precisa de nada disso, porque usando esse ponto, esses pontos, tem mais de um que são pontos maiores, que fazem desenhos maiores, vai trazer esse efeito de quilte sem necessariamente utilizar o pezinho correto de quilte ou a técnica correta ela tem esses pontos e eu vou demonstrar para vocês usando esse quadradinho aqui um pedaço de tecido que já está preso na manta com aquela cola em spray que é uma cola temporária específica para a patchwork para a gente prender o tecido, a manta, um tecido ao outro e eu vou só dar um zoom aqui na câmera para vocês chegarem melhor mais um pouco, aí, aqui acho que vai dar para visualizar bem eu vou colocar aqui na minha máquina, estou ligando as funções de subir o pezinho, retrocesso e corte que são funções que eu também já expliquei em outro vídeo e eu vou escolher aqui os pontos, eu vou demonstrar para vocês o ponto 74 que é um ponto lindo, lindo, ele faz um desenho de flores e aqui vocês vão ver que bonito que fica vou jogar um pouquinho mais para dentro para vocês visualizarem bem e bora costurar esse ponto eu vou fazer o mesmo ponto do início ao final mas o legal dessa máquina, né, da NQ é que ela te dá a possibilidade de unir vários pontos diferentes eu vou demonstrar para vocês como que é esse desenho é um desenho floral, bastante bacana, bem bonito mesmo e eu estou aqui com o pezinho calcador comum com a agulha comum, linha comum tudo que utiliza no cotidiano da costura mesmo não tem nada específico eu só vou apoiando minha mão para que ela não vá, não se perca não vá para, não rode esse tecido, né não vá numa direção que eu não queira e aqui eu vou costurando, né com maior facilidade é que ela tem esse diferencial, a NQ ela faz uma costura em diagonal ela não costura só de um lado para o outro para frente e para trás ela faz também uma costura em diagonal e por isso que a gente consegue esses desenhos, né vou aqui apertar o botão de retrocesso linha cortada, pezinho erguido e aqui, olha o desenho que ela vai formando e agora eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma baixadinha aqui para vocês me enxergarem eu vou misturar mais de um ponto então eu escolho aonde que está esse meu ponto vou escolher aqui, ó vou colocar no 1 escolho um ponto ela selecionou se eu costurar nesse momento ela vai costurar esse mesmo ponto do início ao final só que eu posso programar ela para misturar os pontos então eu coloquei o 74 depois eu vou colocar o 70 e depois eu vou colocar o 72 aqui eu escolhi 3 pontos ela vai fazer o floral depois um ponto que é o 70 e depois o 72 se eu quiser que ela faça mais uma vez eu tenho que repetir a programação 74, 70, 72 e vou repetindo isso até conseguir a quantidade necessária para o que eu vou fazer aqui eu coloquei 3 vezes cada ponto e é o suficiente eu vou pegar um outro lado aqui para vocês depois poderem enxergar bem e vou iniciar lembrando que aqui eu coloquei 3 pontos diferentes eu estou programando ela para fazer esses 3 pontos na sequência que eu escolhi então primeiro ela vai fazer o floral que ele é composto por duas flores ela está indo já para a segunda flor que é uma flor um pouco maior e agora saindo desse floral ela já vai fazer na sequência emendado o ponto que eu escolhi que é um ponto mais simples mas também um ponto grande que dá para eu fazer como um quilte de um patchwork né de um trabalho meu então ela está fazendo a volta do meu segundo ponto que é como se fosse a letra L esse ponto é um arabesco assim parecido com a letra L e ela vai para o meu terceiro ponto que é um desenho parecido com um desenho de onda que aí é bacana segurar bem esse tecido ter atenção porque esse ponto ele pede um pouquinho mais de atenção mas ele faz perfeitamente a onda ele vai completando a onda e aqui ele já vai fazendo a volta e se eu continuar o próximo ponto seria qual? o floral então eu vou deixar ele fazer a primeira flor e já vou pedir para ele encerrar com o retrocesso apertei o retrocesso ele corta a linha levanta o pezinho e olha aqui ó eu tenho uma mistura de pontos tem o floral seguido desse Lzinho vindo pela onda e retornando no floral isso me dá mais ainda a sensação de um quilte de um quilte livre então assim ela é fantástica é uma máquina deixa eu só voltar aqui para vocês me enxergarem melhor é uma máquina que ela tem uma estrutura metálica é uma máquina muito resistente e ela costura assim silenciosa e costura essa quantidade de tecido manta até mais e ela dá esse resultado bonito de quilte mesmo sem o pezinho específico sem a técnica específica então mesmo se você é iniciante e tem uma máquina dessa você vai conseguir ser feito essa técnica do quilte no seu artesanato espero que vocês tenham gostado de mais essa dica e logo mais eu trarei mais e mais dicas assim que eu for explorando e descobrindo as maravilhas da NQ 1300 da Brother um beijo e até um próximo vídeo